Bem Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem Vai, vai, é que deve ser o fato Pra cima deles, tira o pé, tira o pé Andou falando por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Criticar minha palma, o que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo Tá dando coro por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem Que bom é que só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem Que bom é que só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem E pra cantar comigo, chega mais Barrões da pisadinha Alô, Guilherme, senhor Nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Criticar minha palma, o que eu quero é curtir Sei que o meu beijo Tá dando coro por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem Bom, aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem Que bom, aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, que nós não tem Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem E nós até, hein E nós até Sucesso, meu irmão Barões da Pisadinha, Guilherme Silva Felipe Barão, Rodrigo Barão Obrigado, que Deus abençoe Muito obrigado, meu irmão E vocês no meu DVD E tome um shot Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar O que Ela é amorosa E sabe amar Vai, vai É Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2 Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Dança, dança, dança Dança e balaça Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Das maré forte do mar Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Por que Ela é amorosa E sabe amar Tira o pé, tira o pé, tira o pé Em nome de Xandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Olha lá, chicota, 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 chicota Dança, dança Ó o balançado, meu patrão Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de um angué Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por que Ela é amorosa E sabe amar A minha banda Tch-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah Dois pra lá E dois pra cá E vamos, dois irmãos, dois É Júnior Mota Gravamos, gruda ao vivo, meu irmão TBT, volume 2, 2023 Tch-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah É diferente dos iguais Chicota, chicota Falou galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um banheiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Pato tio porrazão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Olha lá, chicota, chicota Atualizou, meu irmão Te segue, Guilherme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Falou galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um banheiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Pato tio porrazão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Oh, 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 oh Oh, 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 oh What's up? Lady, don't hurt me Don't hurt me No more What's up? Lady, don't hurt me Don't hurt me No more Olha, senta em mim Deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora essa balada Sobe de devoada Não quer mais a minha pegada Falando nisso pra me provocar Doutora passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Deseia até que ia me bloquear E quando bebe Fica louca Quer beijar na boca Dando papai Que você vai sentar Mas senta em mim Deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Mas senta em mim Deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais Filho do piseiro E ao probar me solta o sopão Se abel do piseiro Guilherme Silva E tira o pé Tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora essa balada Só vive de devoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Hoje passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louco do piseiro Não quer mais a sua cama Então na estiga Finge que você tava longa Base pra mim Foge de mim A gente juro que a galera Não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca E quando o velho fica louco, quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Mas sinta de mim, eita de mim, finge que você tá doente pra mim Foge de mim, a gente juro que não conta Não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca E não deixando o pão do sonho, tchau! Piu do pisão, piu da M. Silva Tamo junto e misturado é o patrão Mais um sucesso em todo o Brasil, uhô! Tchau! Tome de forró Vai, vai, é que é a M. Silva Uma nova dancinha do Tik Tok Que doidão Com uma bomba de virita e as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila e as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Doidão 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 Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doidão 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 Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doidão 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 Boa abração, a galera da Bezerra, Móveis e Eletro Fala o meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Balança, balança, balança Puxa meu patrão Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Aquele salão de dança, a primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali Eu fiquei até suspensa, eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Entre aquele sorriso começou a atração Convidei ela pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela contra dança, surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo, o trem tá ficando bom Tira o pé, tira o pé, tira o pé, 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 pé Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem pertinho, facinho de se aprender Amanhã durante o dia, você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você Os vai e vai ficar contente em te conhecer Ó, chicota, 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 chicota Júnior bota gravando tudo ao vivo Aquela noite saudosa, para mim não volta mais Já vi menina jeitosa, rapaz igual essa demais Com vestido vermelhinho, laço de fita atrás Aquele rosto corado, que realçava demais Menina jeitosa, rapaz Menina jeitosa, seu jeitinho machuca os rapaz Em nome de RTM, entretenimentos e Xandão Produções Guilherme Silva ao vivo, meu irmão É TVT, véi! E aí, por tal fim da história, eu vou contar o resultado Daquele dia pra cá, muitas coisas têm passado Eu falei com o pai dela, já ficamos dominados O CEMU, as alianças, registrou nosso noivador Agora estamos esperando, é o prazo marcado Vai, tchic tac! Isso é TBT, Guilherme Silva, meu irmão Só pra relembrar os velhos tempos Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Toma, novinha Chegando mais sucesso pra moçada dançar e curtir a senhora Vem com nós Forrózão do Oeste Garça branca pantaneira Vem trazer notícias dela Quando vejo a garça branca Lembro da minha donzela Numa tarde de setembro Oh, que linda primavera Eu também vesti de branco Entrei na mesma capela Eu casei com minha amada Meu Deus, que felicidade Na nossa lua de mel Fomos pra outra cidade Essa vida é enganosa Que triste realidade Ao passar os longos anos Trouxe pra mim a verdade Eita mulher, quando lembro desse vestido branco Me bate a saudade também Hoje estou vivendo só na mais triste solidão Veio alguém e carregou a dona do meu coração Garça branca Bate asas Quando levanta do chão Lembro seu vestido branco Fico roxo de paixão Balazão, meu parceiro vereador Anandias Borges Embaixa grande do Ribeiro Tamo junto, irmão Ó o balançado, meu patrão É a dancinha do Piririps Chama a bebê Olha a chicota, chicota, chicota E vem assim ó, vem assim ó Piririps tá entrando no salão Os meninos Os meninos tão olhando achando bom Achando bom Piririps Quer cachaça eu te dou Piririps Com a dancinha do amor Tcham Piririps Tá chamando pra dançar Piririps Não para de requebrar Piririps Piririps As meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando Pros rapazes Dois pra lá, dois pra cá É pra dançar Piririps Também pode requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela brilha Que ela brilha e fica chateadinha Piririps Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Piririps Piririps As meninas do Goiás As meninas do Goiás Tão dançando e ensinando Pros rapazes Eita Tactica, 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 tactica Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós Tamo chatão Tamo chatão Tamo chatão Piriripiriripirirê Teclado Vai batando pra amor É assim, ó Vem assim, ó E esse coração aqui do lado esquerdo Que não bate, só apanha Forrozão do Oeste Aqui é pressão, bebê Forrozão do Oeste Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu essa atração entre ela e eu Pintou o clima, rolou emoção, virou amor, virou paixão, bateu, valeu Agora loucamente apaixonado, o coração tá dominado pelo vírus do amor E nessa loucura de desejo, doido pra ganhar um beijo, coração bate igual o tambor E nessa loucura de desejo, doido pra ganhar um beijo, vai batendo igual o tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo, que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo, essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo, que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo, essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Chegando mais sucesso pra moçada dançar e curtir assim ó Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco de amor quase louco Espera e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Já perdi meu coração Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Mas ele insiste em bater Na mesma tecla e dizer Na mesma tecla e dizer Que ela é tudo que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Show! Bate, 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 bate É que ele é do seu, bate, bate Balança, 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 bebe A chuva bateu na telha Rolou e caiu no chão Misturou-se com meu pranto E inundou meu coração Chuva grossa de saudade Chegente de solidão Tô mergulhando de amor No oceano de paixão Tô aqui pensando nela E brigando com a saudade Vento da minha janela Chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza Caindo do meu olhar Coração, nessa incerteza Suspira pra não chorar Uh... 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 A chuva passa depressa Água de minha saudade E resplandecer meu peito O sol da felicidade Tô aqui pensando nela E brigando com a saudade Vento da minha janela Tuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza Caindo no meu olhar Coração nessa incerteza Suspira pra não chorar Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Eu estou apaixonado Loucamente por você Não te vi, fiquei magoado Perdi água pra beber Beber água sem ter sede Coisa chata de fazer Minha sede é diferente Ai, ai É vontade de te ver Chama swing, chama swing Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai É vontade de te ver É vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero te receber Quero dar uma festinha Pra os meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais Precisamos promover Aí vai ser diferente Ai, ai Toda hora irei te ver Olha o balançado, meu patrão E chama Isso é TBT, Guilherme Silva Vol. 2, 2023 Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Dá-se, 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 dá-se Fala chicota, chicota, chicota E tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé E de paparaparu Chama meu teclate, vem Fante, bate, vai que ele aviseu, fã O nome dele é Renatina Secas Você é cigania Dona do meu coração Você é cigania Dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar pro seu pai Que quero saber Se ele concorda com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é cigania Dona do meu coração Você é cigania Dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Chama meu carteiro Chama meu carteiro E toma um chante E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Vai, vai, vai É Guilherme Silva Isso é TBT de Guilherme Silva Volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança E balaça Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Mandei fazer na Europa Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Mandei fazer na Europa Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Da maré forte do mar Mandei fazer na Europa E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de A.R.T.M. Entretenimentos Olha a chicota, 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 chicota Dança, dança Olha o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Bota minha, bota Tita-tá 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos dois E vamos dois É Júnior Mota Gravamos Guda ao vivo, meu irmão TBT Volume 2 2023 Tita-tita-tita Tita-tita É assim Tita-tita 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 A CIDADE NO BRASIL